Há um problema proposto nas notas de aula que diz respeito a como o teorema de Bloch emerge da equação de Traynard quando as formas em série são propostas para o potencial e para o psi. Para propor essas expansões em série, precisamos conhecer as condições de contorno que essas funções satisfazem. O potencial nós já sabemos que define a periodicidade da rede. E psi? Nós não podemos assumir que psi tem a periodicidade da rede. Na verdade, ele não terá, como o teorema de Bloch mostra. Então, a gente assume uma condição de contorno periódica que é chamada condição de contorno de Bloch-Roncárden que faz o cristal voltar ao início quando chega lá no final dele. Se eu fosse uma linha de comprimento L, a gente estaria curvando essa linha na forma de um círculo. Então, o último ponto passa a ser igual ao primeiro ponto. Isto é, depois de um número grande de células primitivas, a gente faz o cristal voltar a seu início. Assim, psi se repete depois de um comprimento L muito grande. E com isso, nós eliminamos a superfície. Porque efeitos de superfície seriam complicados de tratar nesse ponto. Matematicamente, a periodicidade em psi assume a seguinte forma. Psi de R é igual a psi de R mais N1A1 mais N2A2 mais N3A3, na qual N1 é o número de células primitivas na direção 1, dada pelo vetor A1. N2 o mesmo na direção 2 e N3 o mesmo na direção 3. De forma que o produto N1, N2 e N3 seja o número de células primitivas no cristal, que é um número muito grande. Então, nós temos que substituir agora na equação de Schrodinger, essas expansões. Então, quais são elas? O potencial, primeiro. O potencial satisfaz a periodicidade da rede. Então, a expansão em ondas planas dele envolve apenas aquelas ondas que são consistentes com essa condição. Isto é, entram nela apenas vetores de onda iguais aos vetores de rede recíproca K maiúsculo. Basta substituir o de R mais R maiúsculo para ver que isso de fato é consistente. No lado direito, o R minúsculo vai virar R minúsculo mais R maiúsculo. Ora, R elevado a K maiúsculo, escalar R maiúsculo é igual a 1, por definição de vetor de rede recíproca. Então, o lado direito volta a ser o U de R, como nós queríamos. O mesmo nós temos que fazer agora para a opção de onda. Mas a opção de onda não tem a prioridade da rede. Então, a expansão de psi vai envolver aquelas ondas planas que sejam consistentes com as condições de contorno de Bohr von Karman. Os ques, vetores de onda que satisfazem isso, vão ser apenas indicados aqui. No final dessa nota, eu volto a discuti-los, obtendo uma expressão explícita para eles. Mas, por enquanto, considere o Q, um vetor de onda, que leva a 1 elevado a Iqr, consistente com a condição de contorno de Bohr von Karman. O importante é diferenciar essa expansão do potencial. Esse Q não está restrito ao K maiúsculo mais. Agora, substituímos na equação de Tireira. Um termo que aparece é a energia cinética, que tem um laplaciano de psi. A derivada segunda a gente pode fazer. Vai cair um I₂Q₂. O I₂ vira menos um, corta com o sinal menos. E o Q₂ fica na equação. A energia potencial aparece na equação de Tireira, que atravessa o termo Upsi. Então, tem a expansão para U substituída, a expressão para psi substituída. Rearranjando os termos, o Upsi pode ser escrito dessa forma, onde eu renomeei o K maiúsculo mais Q que aparece no produto das exponenciais por Q'. Então, fiquei com E elevado a Iq' escalar R. E o índice de Q, de CQ, passou a ser C de Q' menos K. Substituindo esses dois termos da equação de Tireira, ela se torna uma equação algébrica mostrada aqui. O L elevado a Iq' fica em evidência. E, por conveniência, foi feita duas renomeações de índices apenas. O Q' passou a ser chamado de Q e o K maiúsculo passou a ser chamado de K' maiúsculo. É só renomear o índice. Nada de importante foi feito. Mas essa agora é uma equação algébrica. A equação diferencial anterior deu lugar a essa equação. Ela é, em tudo, equivalente à equação de Tireira e original. Mas as incógnitas agora são os coeficientes de expansão. Antes era o Ψ, agora são os coeficientes de expansão que têm que ser determinados. Para a solução não trivial dessa equação, o colchete tem que ser igual a zero. Então, eu tenho que resolver essa equação agora. Bom, para resolvê-la, nós vamos fazer algumas manipulações de índices. Mas são só manipulações. A primeira delas é a mais importante. Depois vai ser só uma renomeação mesmo. Na primeira, a gente vai levar em conta que no espaço recíproco a gente tem uma célula primitiva. A primeira célula primitiva ali é a primeira zona de Briluã. E essa zona de Briluã, os Qs podem ficar restritos à primeira zona de Briluã. Porque todos os casos fora são pontos equivalentes da rede recíproca. E podem ser transladados para a primeira zona através de vetores de onda da rede recíproca, os K maiúsculos. Então, onde aparece Q, eu vou substituir por K minúsculo menos K maiúsculo. Onde K minúsculo é um vetor de onda que está na primeira zona. E o K maiúsculo é um vetor da rede recíproca. Escolhido de tal forma a fazer o K minúsculo realmente estar na primeira zona. Então, o K maiúsculo translada o Q para virar um K minúsculo na primeira zona. E com isso, a equação algébrica nossa, a equação de Treyner, assume a forma mostrada. Observem que onde eu tinha Q, lá em cima, o Q2, agora eu tenho K minúsculo menos K maiúsculo ao quadrado. E transformações consistentes foram feitas nos índices de C. Mas no índice de C, no último termo, aparece uma diferença entre dois vetores da rede recíproca. A diferença de dois vetores da rede recíproca, K maiúsculo menos K maiúsculo linha, é também um vetor da rede recíproca. Então, eu posso renomear K' menos K para ser um K' Não é tudo maiúsculo. Com isso, a equação assume a forma mostrada aí. Por último, eu reproduzo esse resultado para analisá-lo com mais cuidado. Então, é a mesma equação anterior. Foi a nossa equação de Treyner agora reescrita. O que salta os olhos aqui é que eu tenho as minhas incógnitas C, K minúsculo menos K maiúsculo. E eu tenho que escolher um K minúsculo na primeira zona para resolver essa equação. Então, dado um K minúsculo na primeira zona, eu tenho um sistema para ser resolvido que envolve ou acopla coeficientes que tenha vetores de onda diferindo de K minúsculo por um vetor da rede recíproca. Observem no segundo termo, CK minúsculo menos K' e somatório em K'. Então, a equação vai acoplar CK minúsculo com CK menos K maiúsculo, CK menos K', CK minúsculo menos K' e assim por diante. Então, o importante é que são equações que acoplam coeficientes cujos vetores de onda diferem de K minúsculo por um vetor da rede recíproca. Porque na equação só aparecem esses coeficientes. Essa é a essência do resultado. Isso leva ao teorema de Bloch. Por que leva ao teorema de Bloch? Então, vamos revisitar o teorema para ver como ele aparece nessa equação. Se eu tenho, com cada primeira zona, apenas coeficientes que diferem dele por um vetor da rede recíproca, então a expansão de Psi vai envolver apenas termos que tenham esses coeficientes. Porque são os únicos que aparecem na equação. Então, naqueles CQ minúsculos que aparecem na expansão, eu posso substituir por um CK minúsculo menos K maiúsculo e somar sobre todos os K maiúsculos. Então, a expansão, na verdade, fica escrita nessa forma. Ora, se eu coloco em evidência um E elevado a IKR, o termo entre parênteses fica escrito como CK minúsculo menos K maiúsculo E elevado a menos IK maiúsculo escalar R. Olha o termo entre parênteses. É uma expansão de uma função que envolve apenas vetores da rede recíproca. Então, é um vetor, é uma função que tem a periodicidade da rede. Porque, se eu chamar essa função entre parênteses de um U minúsculo, posso ver que U de R é igual a U de R mais R maiúsculo. É a mesma ideia que nós usamos para construir a expansão do potencial. Então, o somatório representa uma função periódica, que eu vou chamar de U. Chamando esse parênteses de U minúsculo, a expressão para o Psi de K que aparece nesse slide é uma expressão do teorema de Bloch. Agora, podemos voltar às condições de Bloch-Von-Karmo, que estão reescritas aqui, e usar também o teorema de Bloch nelas. Bom, o teorema de Bloch vai dizer que a equação que aparece aí é verdade. Porém, é porque ela é uma expressão do teorema de Bloch. Porém, a condição de Bloch-Von-Karmo é a primeira equação que aparece nesse slide. As duas têm que ser consistentes entre si. Logo, a exponencial que aparece na segunda equação tem que ser igual a 1. Para ela ser igual a 1, os Ks têm que ter a forma mostrada. Então, esses são os Ks que devem entrar, originalmente, na expansão de Psi, dado as condições de contorno de Bloch-Von-Karmo. Aенного de Bloch-Von-Karmo. E aí